Bate, bate o pezinho, levanta a mão Vem comigo dançar, dançar este malhão Bate, bate o pezinho, levanta a mão Vem comigo cantar e dançar este malhão Bate, bate o pezinho, levanta a mão Vem comigo cantar e dançar este malhão A festa está animada, a alegria está no ar A vida é uma festa, vamos juntos celebrar Traz o teu amigo e entra nesta folia Esta dança é tão simples, é a dança da alegria É só bater o pezinho e rodar a cinturinha Roda, roda, roda e bate uma palminha Ontem já passou, amanhã ninguém sabe Vamos viver hoje, que esta vida é um milagre Bate, bate o pezinho, levanta a mão Vem comigo cantar e dançar este malhão Bate, bate, bate o pezinho, levanta a mão Vem comigo cantar e dançar este malhão A festa está animada, a alegria está no ar A vida é uma festa, vamos juntos celebrar Traz o teu amigo e entra nesta folia Esta dança é tão simples, é a dança da alegria É só bater o pezinho e rodar a cinturinha Roda, roda, roda e bate uma palminha E bate umas palminhas Ontem já passou, amanhã ninguém sabe Vamos viver hoje, que esta vida é um milagre Bate, bate o pezinho, levanta a mão Vem comigo cantar e dançar este malhão Bate, bate o pezinho, levanta a mão Vem comigo cantar e dançar este malhão Bate, bate o pezinho, levanta a mão Vem comigo cantar e dançar este malhão Bate, bate o pezinho, levanta a mão Vem comigo cantar e dançar este malhão Bate, bate, roda, roda, roda Bate, roda, roda sem parar Bate, bate o pezinho e a cintura balançar Bate, bate, roda, roda, roda Bate, roda, roda, roda sem parar Bate, bate o pezinho e a cintura balançar Ei! 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 Hey! Ei! Kas case! Ei, ei! Ei, ei! Obrigado.